Eles vão em frente a carta E eles dizem, não, nós não vamos não E sabe o que acontece naquele monte? Dez dizem, vamos, vamos, vamos Não vamos, não vamos, não vamos, não vamos E Josué disse, vamos E Caleb disse, vamos E Josué disse, vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos